Crimes cometidos desde quando menor, né? A polícia tem a informação de que aos 13 anos de idade ele já tinha cometido um homicídio aí. Então é um bandido altamente perigoso e que foi pego, né? Graças a Deus, no último sábado, toda essa caçada, ela terminou com o Anderson aí se entregando. A gente vai conversar sobre esse assunto aqui com o delegado da Polícia Civil, o Tibério Martins, que vai dar detalhes pra gente desse trabalho, né? Bom dia pro senhor. Como que a Polícia Civil, ela trabalhou neste caso, porque é um caso que foge um pouquinho do comum ali, né? A gente teve o caso Lázaro, mas são perfis também diferentes. Como que foi esse trabalho? Bom dia. A gente teve conhecimento do crime no domingo à noite, né? E a polícia já mobilizou as equipes pra tentar solucionar, porque já era um crime grave, né? A gente entende essa gravidade em relação ao número de vítimas e à violência. No dia seguinte, pela manhã, a gente já levantou o possível paradeiro dele, a gente soube que ele havia fugido de Corumbá pra Alexânia, fomos à Alexânia, conseguimos identificar pessoas que estiveram com ele lá, inclusive as pessoas que compraram um desses celulares que ele roubou de uma das vítimas, né? A gente foi preso em flagrante pela receptação. De lá a gente soube que ele havia se deslocado pra Alexânia, viemos no encalço dele pra Alexânia, né? Pra Abadiane, aliás, né? Cidade vizinha. E de Abadiane, a gente soube que ele ficou escondido naquelas matas, na região por ali. E assim que os moradores, o pessoal tinha contato e passava essa informação pra gente, a polícia civil deslocava o efetivo pra aquela localidade, a gente fazia buscas nas matas e ficamos aí no encalço dele por todos esses dias, né? Até no sábado, quando ele foi localizado, ele foi, se entregou, né? Que ele não resistiu toda essa caçada e se entregou. Ele prestou depoimento, ele fala o motivo desse crime, ele confirma realmente se pegou carona com um taxista, se pegou um transporte com um taxista, carona com um motociclista, se esteve nessas chácaras que a gente chegou a noticiar que teve troca de tiros. Ele confirmou tudo isso? O que ele disse? Sim, ele confirma, né? Ele confirma que quando ele roubou o veículo, logo após matar a esposa e matar o fazendeiro, pegar o veículo, um gato passou na frente dele no trajeto ali entre Alexânia e ele se acidentou e ali perdeu o carro, né? O carro estragou ele, pegou carona com uma pessoa, essa pessoa deixou ele na cidade de Alexânia, mas antes das fotos serem divulgadas, né? Então, talvez a pessoa nem se lembre que deu essa carona. De lá, ele conta também que pegou esse táxi para ir para Abadiânia, o táxi também, a gente ouviu esse taxista, ele confirmou essa versão. E em Abadiânia, ele foi a pé, ele partiu desse percurso a pé, até aquela região ali onde ele pegou aquela carona com o mototaxi, com o peão da fazenda lá, o motociclista, né? Ele nega que tenha pego essa carona, mas a descrição do motociclista lá, ela é muito fidedigna, inclusive as roupas, então a gente não cruzou esses dados para saber qual das duas versões é certo, mas a versão é muito bem descrita do motociclista, inclusive estava na região, né? Que ele disse que encontrou a pessoa. E a gente tem uma pergunta do estúdio, Fernanda, pode fazer. Aquela troca de tiros com o fazendeiro, Patrícia, em que a caminhonete do fazendeiro teria sido atingido, aquilo ali foi confirmado que era o Anderson? A troca de tiros com o fazendeiro, aquilo lá foi confirmado se foi o Anderson ou não? Não foi confirmado, aquela troca de tiros lá provavelmente foi com outra pessoa e aquele fazendeiro confundiu, aquilo lá não era o Anderson. Agora, teve um possível arrombamento também na fazenda Caraívas, né? Já no sentido ali de Anápolis. Essa informação, ele disse se tentou invadir alguma fazenda, ele falou? Olha, a gente perguntou isso para ele, se ele havia dormido naquelas casas lá, porque ele já trabalhou ali perto, ele confirmou que trabalhou. Mas, segundo ele, ele não dormiu nessa casa nenhum dia. Ele disse que dormiu na mata todos esses dias que ele estava fugindo. E ele realmente tentou emprego numa propriedade vizinha ali? Sim, tentou lá perto de onde ele foi encontrado, nas estufas. Ele procurou três pessoas que trabalhavam lá e perguntou quem que era o dono da fazenda e queria trabalhar, estava procurando emprego. Agora, estranha essa atitude dele. Ele tinha noção da gravidade, de tudo isso que ele estava sendo procurado? Ele fala sobre isso? Olha, no primeiro dia em Alexane, ele sabia um pouco porque ele ainda estava usando o celular e as redes sociais, né? Mas, depois disso, ele não estava mais usando as redes sociais. Ele falava que desligava o celular o tempo todo e ligava apenas durante alguns minutos do dia para ouvir música. Ele falou que fazia isso durante o mato e ele preservou a mesma bateria sem carga durante todos esses dias. Agora, para a gente encerrar, ele podia estar tendo apoio de alguém, inclusive do próprio pai ali, alguém da família ou a polícia indivestigante? Não, não. A polícia apurou que não havia esse tipo de apoio, ninguém prestou, porque ele estava incomunicável, né? Ele não estava mantendo, estabelecendo contato com ninguém. A única coisa que a gente sabe é que ele estava se deslocando para Goianápolis para pedir apoio lá nessa cidade onde ele conhecia gente. Ele conhecia gente nessa área de plantação de tomates, que é o ramo que ele trabalhava aqui por perto. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Fernanda, a polícia ainda levanta alguns outros crimes aí que ele pode ter cometido como menor, né? Muita coisa fica sigilosa ali, mas já se sabe que ele teve homicídio, assim, aos 13 anos de idade, matou ali uma pessoa que era conhecida dele, teve o crime contra um taxista em Minas Gerais, também um latrocínio aí. Então a ficha dele, Fernanda, pode ser bem maior, podem ter outros crimes, inclusive no Maranhão. A polícia está furando tudo isso, viu? É com isso que eu não me conformo, como é que lá, aos 13 anos ou um pouco depois, ele não pegou uma pena como a que ele vai pegar agora e ficou mofando na cadeia para evitar esses crimes que ele cometeu agora mais recente. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Tchau, tchau.